Após registros de baixa umidade relativa do ar em nossa região durante esta semana, menos de 20%, existe uma grande preocupação com o aumento das doenças respiratórias. Sem previsão de chuva nos próximos dias e elevação da temperatura, a situação é considerada crítica. Para os cuidados com a saúde, nossa equipe esteve com um especialista. O alergista Rafael Antunes Coelho faz um importante alerta à população. Segundo ele, a baixa umidade do ar provoca tosses repetitivas e espirros constantes. A baixa umidade do ar, que nessa época especialmente o mês de setembro é bem característico, nós precisaríamos de uma umidade de 50% a 80% para ser considerável saudável. Essa umidade nossa aqui no Norte de Minas, ela tem funcionado abaixo dos 30%, aqui em Januário ela chega abaixo de 20%. Nós temos nas vias aéreas, tanto no nariz, quanto na traqueia, nos pulmões, nós temos cílios, nós temos pelinhos, que tem a função de transportar as impurezas com muco, que nós produzimos, para fora do organismo, que seria o reflexo da tosse, o reflexo do espirro. E quando a gente tem uma umidade muito baixa, a gente resseca esse muco, consequentemente os cílios, esses pelinhos não movimentam da forma adequada, e a gente tosse, a gente espirra, mas não elimina o agente causador, seja ele alérgico ou não. Mas qual é o tratamento correto para evitar as influências da baixa umidade do ar? Ele precisa umedecer de uma forma especial, tanto as vias aéreas com soros nasais, hidratação oral, beber bastante água, mais do que o habitual. Nós temos também que umedecer o ambiente onde ele dorme, onde ele trabalha ali durante o dia. Toalha molhada na cabeceira, hoje em dia a gente nem precisa recorrer a isso, tem os umidificadores, tem os climatizadores que umedecem o ambiente. Nós temos que ventilar o quarto onde dorme à noite, especialmente, retirar cortina, carpete, guardar roupa com muita coisa guardada, porque além da umidade baixa, a gente vai estar juntando partículas de poeiras, que também são um dos causadores desses sintomas. Quanto às doenças respiratórias, o especialista reforça que existe diferença entre asma e bronquite. A asma é um processo inflamatório dos brônquios, que causa tosse, chiado, cansaço, a bronquite também. A bronquite é um processo isolado, é quando há essa inflamação, a criança tosse, chiou ou adulto e melhora. Há uma resolução. A asma, há um remodelamento, há uma mudança na estrutura dos brônquios ao longo dos meses, ao longo dos anos, e isso ocorre a partir de dois anos de idade. Então, a partir dos dois anos, com três, com quatro, com cinco, a criança vai crescendo, o adulto vai ficando mais velho, esse processo vai transformando os brônquios de forma irreversível. Cinco pessoas morrem por dia com asma, três delas sem medicação adequada, duas delas ou com medicação inadequada ou usando de forma irregular. Existe também diferença entre rinite e sinusite, explica o médico. A rinite é um processo inflamatório nasal. A rinite pode ser irritativa, ela pode ser vasomotora, alérgica, vários causadores, mas de qualquer forma gera os sintomas que são coriza, congestão nasal, espirros em repetição. A sinusite é quando esse processo inflamatório que é nasal se estende pelos seios da face, que seria essa região aqui em vermelho. Quando essa região inflama, ela tende a reter muco, inchar, e esse inchaço com a presença de muco faz infecções. E essas infecções que podem ser virais, bacterianas ou até mesmo fúngicas, são responsáveis por dor de cabeça, tosse, mal-estar. E as pessoas confundem muito isso com gripe, falam, estou gripado há 30 dias. Não, gripe é causada pelo vírus, influenza, H1N1, são autolimitadas. Ou sobrevive o paciente ou sobrevive o vírus. O tratamento? O tratamento da rinite é um acompanhamento para a gente promover a desinflamação aqui, desse corneto, dessa região interna do nariz, consequentemente diminuir a coriza, diminuir esses sintomas que eu falei há pouco, mas a sinusite não. É preciso fazer exames adequados para a gente investigar que grau que está essa sinusite e se haverá necessidade ou não de usar um antimicrobiano, um antibiótico, se for o caso.